O Índio, bola atrás da linha dos três, que pancada do Gabriel, ainda chegou o Vissoto, vai devolver o Leozinho, chegou do outro lado da rede, impressionante, sensacional o que o Norato fez, ele no ar, ele chegou na bola, e o Leozinho mandou pro outro lado, meio que matou ali no peito o Thales, olha, não é todo dia que se vê um lance como esse. Magóvel para frente ao ihn, o чувapo deール, lágrima da liga, Por isso que ele está se levantando. E ele está se levantando e ele está se levantando.